A Matidão do Grô Numa manhã de inverno, enquanto o camponês passeava, ele avistou o Metsuru, uma grande garça ferida. Ele retirou a flecha, cuidou do sofrimento e, assim que a ave se restabeleceu, abriu as longas asas e partiu. À noite, enquanto ele se preparava para dormir, ele levou uma pequena batida na porta. E o susto foi grande quando ele encontrou uma jovem, muito trêmula, pedindo por abrigo. Por favor, deixe-me entrar, está nevando tanto, não posso ir para a cidade. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele sentiu um aroma delicioso de sopa de Mitsushiro. E a jovem fez um pedido, se eu ficar, cuidarei da casa para você e posso até tecer. Coloque no quarto um tear. E antes de entrar, ela pediu, por favor, não abra a porta, custe o que custar. Ela passou o dia inteiro, a noite toda, tecendo. E na manhã seguinte, quando abriu, ele viu o tecido mais lindo e leve que ele já havia visto em todo o Japão. Ela foi logo dizendo, venda na cidade por muitas moedas de ouro, é o único tecido que farei. Ele vendeu, mas todos quiseram aquele tecido. Até um jovem, nobre, ordenar que ele levasse em seu castelo, outro igual aquele, que pagaria muito mais moedas de ouro. E ele pediu para a mulher, que levou um susto. Ah, marido, eu falei que iria fazer só um tecido, você pediu outro? Que custa, mulher, eu nunca te pedi nada. E ela fez, passou a noite toda tecendo. Ele pegou o tecido e correu no castelo do nobre e ganhou muitas moedas de ouro. E antes de partir, o nobre pediu outro. E ele, ao pedir para a mulher, ela se assustou mais ainda. Terceiro tecido, marido, o que custa, nunca mais passaremos fome. E ela fez, só que de repente o tear parou. E ele ficou em dúvida se poderia abrir a porta ou não, havia prometido. Mas será que ela estava passando mal? Ele não se conteve e abriu. O seu susto foi imenso quando viu um grande Tsuru tirando as penas com o pico. E elas manchadas de sangue estavam sendo tecidas no tear. E ele voltou para a sala. E logo atrás, a sua mulher, que recobrou a forma humana, mas o seu espírito de Tsuru de garça acompanhava. Ela afetou longamente os olhos do marido e disse, nunca mais me verá. Quebrou a promessa. E no poente, se transformou em Tsuru e partiu. Deixando o marido desesperado a gritar, volta! Eu cuidaria de você mesmo sendo garça, volta! Mukashi, mukashi, antigamente, antigamente. Muito do marido! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!